E agora o assunto é a saídinha temporária. Dia dos Pais é só no domingo, mas os detentos aqui da região já começaram a deixar as unidades prisionais. Mas tem um detalhe, viu gente? O governo do estado rompeu o contrato com a empresa que faz o monitoramento desses detentos com as tornozeleiras eletrônicas. Repórter Márcio Adalto fala ao vivo agora do Centro de Ressocialização de Arassatuba, melhor dizendo, e tem mais informações pra gente. Oi Márcio, bom dia pra você. Bom dia Jéssica, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Os presos que já saíram a partir de ontem, eles não estão mais usando tornozeleira eletrônica, ou seja, não estão sendo monitorados. O governo do estado de São Paulo rompeu o contrato com a empresa responsável pelo monitoramento de 7 mil presos em todo o estado. Só que na região de Arassatuba são 2 mil detentos e eles começaram a ser liberados desde ontem. O primeiro grupo são os presos do regime semiaberto que foram liberados das cidades de Mirandópolis, Andradina e Birigui. O segundo grupo foi liberado hoje cedinho aqui mesmo do Centro de Ressocialização de Arassatuba e também das cidades de Mirandópolis e Valparaíso. Amanhã é o último grupo, dessa vez, das cidades de Lavínia e Havaianandava. Os detentos terão 7 dias pra comemorar o Dia dos Pais aí com a família e depois dessa semana, quem não voltar é considerado foragido da justiça. Lá em São José do Rio Preto, os presos não terão a saidinha dos Dia dos Pais porque o benefício foi dado a eles no mês de junho. Jéssica. Tá certo, Bárcio. Obrigada pelas informações e um bom trabalho pra você.